Me chamo Joselane, sou de Lagoa de Itaíga, Pernambuco, e fui aprovada no concurso de agente da Polícia Federal, com 77 pontos líquidos. Estudo há dois anos, quando adquiri o SOMAIS, no qual foi essencial para a minha aprovação. Quero agradecer aos professores e toda a equipe do Alfa, que mesmo distante, foi primordial. Também queria dizer que quem está na luta, quem está sonhando, continue firme. Você consegue! Tchau!